J6 mais, por coincidência, chegou mais um aqui, esse aqui não está acendendo a tela, tomou um tombo aí, não acende, mas aqui é outro vídeo, esse aqui vai ser como trocar a tela do J6, vamos lá, já aqueci a frontal aqui, logo aqui na frente já coloca uma ventosa, dá uma puxadinha e ver se ela sobe um pouquinho, se subir beleza, se não subir, vou pegar um estilete aqui, vou dar uma encaixadinha aqui, devagar, devagar, uuuh rapaz, trincou, mais um pouquinho, vamos ver se por baixo pega, opa, pegou por baixo, levantou um grãozinho aqui de vidro, beleza, a partir daqui eu venho com a espátula vou encaixar e vou ir cortando essa cola, como essa frontal aqui já era, não tem problema de quebrar tudo, uma dica muito importante aí, se você preza muito pela sua bancada e pelos seus olhos, você vem, ó, tira aí um pedaço de durex do grande e cola na frontal, ó, olha que ideia, hein, que dica importantíssima aí essa, hein, isso aqui é só no canal conectado que você vê, o que vai acontecer, a hora que você arrancar essa frontal, os estilhaços vão grudar tudo no durex aí, beleza, dica dada, vamos arrancar essa frontal agora, eu costumo colar alguma coisa na ponta aqui, ó, para não perder a ponta, beleza, outra dica aí, nosso canal aqui é só dicas, vamos lá, e para tirar esse trem agora, vou pegar uma paleta um pouquinho mais grossa aqui, cadê as paletas grossas dessa casa? vamos usar fina mesmo, vai fazer o que? Não tem outra? Ela está acendendo, mas não dá touch, ok? Tem que dar um puxão nela aqui, o durex agora resolvi dar uma atrapalhada, está vendo, ó, mas nada que não... Acho que vai ter que aquecer mais um pouquinho, que está dura essa cola aqui, hein, rapaz... A paleta entra lá, opa, entrou a paleta, ó, agora vem cortando, ó... Lembrando que, nesse caso estou sem dó, porque já era essa frontal, ok? Não tem dó, não... Vem cortando, o durex vai atrapalhar um pouquinho aqui, ó... Cortar o durex aqui... Abriu o aparelho, está vendo aí? Difícil? Vem aqui com a nossa super alavanca, retirada frontal, está feito, ó... Nenhum estilhaço caiu na bancada, é nozes, beleza? Bom, agora o teste... Depois eu limpo, deixa eu já pegar aqui a frontal nova que veio... Então está o top, hein, ó... Que acabamento, hein... Até gosto... Xiii... Não é xiii não... Quando isso acontece, é porque o aparelho não reconheceu a frontal... Então vou apertar aqui, ó... Volume para cima e Power... Vou segurar apertado para ele dar um reset, ok? Segurei apertado por aproximadamente 15 segundos e soltei o Power... Não deu certo? Volume para baixo e Power... Opa, piscou... Soltou... É... Foi mal pela dica errada a primeira... Do volume para cima... Mas tem alguns aparelhos que funcionam, ok? Volume para baixo... Botão de Power... Segure apertado... Soltou, ele vai resetar aí... E vai voltar, ok? Agora... Esse aqui também é um J4... O cliente acabou de deixar para mim... Caiu no chão e a tela parou... O que acontece? Se for original essa tela aqui, complicou bastante... Se for paralela, ela não tem cola atrás, tá vendo, ó... É mais fácil de tirar... Você consegue tirar sem quebrar a frontal... É o que eu vou tentar fazer com essa... Mas eu vou gravar outro vídeo só para isso... Beleza? Por enquanto, ó... Apera aí está ligando aqui... Vamos fazer um teste... E ver se essa frontal está ok... Para poder montar ela... Antes de eu montar, eu vou desmontar aquele lá... Vai que por um acaso aquele lá foi a frontal que parou... Já usa essa frontal nova para testar... E lá, blá, blá... Isso é o trabalho nosso aí... Opa... Já desbloqueou, tá vendo? Belezinha... Bom, como eu não sei o que vai aparecer na tela do cliente aqui... Vou dar um corte agora... Bom, não apareceu nada na tela do cliente... Vou baixar aqui, ó... Para testar o brilho da tela... Ó... Muito bom o brilho... Vamos ao teste de... Teste padrão Samsung, né... Olha... Zerada essa tela, hein... Muito bacana... Posso montar tranquilo aí... Que não vai ter erro... Como que eu faço para montar? Faço a limpeza do berço aqui, ó... Deixa eu tirar dessa tela... Vou desligar o aparelho... Com o aparelho desligado... A próxima vez que eu for ligar... Não preciso dar o reset, ok? Ele já reconhece já... Bom... Desligou o aparelho... Eu vou fazer a limpeza... Do berço aqui, ó... E após a limpeza... Encaixa... Opa... Passo cola na frontal primeiro... Detalhe... Essa frontal aqui é uma frontal original... Ela já vem com cola já... Mas mesmo assim... Eu passo um pouco de cola... Para garantir... Que a pior coisa é que tem um aparelho voltar... Por causa de... De estar descolando... Eu passo cola lá... Espera uns 3 minutos... E passo cola no berço também, ok? 3 minutos depois de passado... Eu... Faço a união dos dois... Vou fazer a limpeza aqui, ó... Rapidinho... E o outro do que ele encara... E ai... Vou fazer a limite. Tem 5 minutos depois de depois de nicht acabar com pulitinha... Eu não sei... Selem tę limpeza, não sei... Daвинningen... Bom, feita a limpeza Vou tirar esse vestígio aqui ainda Passar a cola primeiro na frontal, ok? A cola eu passo de forma uniforme, olha aí Nem muito, nem pouco Sempre o mesmo tanto É só um fio de cola mesmo E sempre Nos dois Passo no berço também, olha Sem enrolar muito, ok? Tá feito, olha Passado o cola dos dois lados Após fazer isso aí Eu aguardo três minutos, ok? Três minutos pra fazer a colagem da tela Fica uma colagem perfeita O duro é se precisar tirar depois Mas A intenção é não tirar mais, ok? E essa tela não Não soltar tão cedo Três minutinhos esperados Vamos Vou acelerar o vídeo, né? Mas não vou acelerar não Eu aguardo três minutos mesmo Bom, já deu dois Que eu passei aí na frontal Mais um minutinho aí Eu posso unir as duas E fica uma colagem perfeita aí Afinal Dupla face foi embora, né? Pra quem tá em busca aí de dicas, né? O nosso canal ajuda muito Porque aqui a gente não esconde nada Ensina tudo mesmo, tá? Bom, pra montar aqui agora Como é muito chatinho de montar isso aqui Já vou posicionar ele no lugar Vou encaixar bem o flex, ó Provavelmente a pessoa que encaixou a primeira vez Não encaixou 100% Olha Tá bem fixo Mas eu acho que eu vou garantir Esse trabalho aqui, viu? Vou colocar um calço aqui Tem mais um minutinho ainda Pra fazer, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho aqui de Agora eu vou encaixar a frontal E vou colocar um calço Pra ver se garante que esse Flex não solta mais Acho que vai ficar bom Ó Encaixou Senti que ele encaixou de verdade Agora eu venho com essa peça aqui Ficou um pouco grande, hein? É cortar Aqui dá tempo Ah, mas e a cola? Tal, tal, tal Cara, a cola é No mínimo 3 minutos, tá? Pra você colar ela Então Tem tempo Ah, que aula aí no chão Oh, meu Deus do céu Solta Mais fácil cortar outro Do que pegar no chão Beleza Do tamanho do flex Dessa vez Eu acho que se calçar Não tem mais problema De De vibração, né? Se caso a pessoa derrubar no chão Não vai sair do lugar O flex Oh, meu Deus do céu Cadê minha pinça? Deixa eu pegar uma pinça aqui Pra fazer esse serviço O certo era cortar Tudo isso aí Mas é Ai, que graça que tem, né? Beleza Coloquei na pinça aí, ó Pra não errar Olha a posição Tá aí, ó Tá funcionando a frontal Beleza Desativa ela Nossa, passou 5 minutos aí Beleza Não tem problema Olha lá Encaixou O legal Quando você demora bastante Olha Ao juntar a frontal No lugar Ela já trava E fica parada Sem precisar da borrachinha Olha aí que beleza, ó Zerado Tá vendo? Funcionando a frontal Só entregar pro cliente Eu vou colocar uma borrachinha aqui Só pra garantir o trabalho Porém, ó Ela já tá na posição Tá vendo? Alinhadinha, ó Zerada Colocar duas borrachinhas aqui, ó Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Gostou das dicas? Dá um joinha Se inscreve no canal aí Não esquece de dar um joinha Deixa um comentário lá Principalmente da cidade De onde você é aí Onde você vai montar a sua assistência Que a gente tá aqui pra ajudar E compartilhar conhecimento Beleza? Joinha Até o próximo! Tchau